A parte da Omba Omba Loja Soba Omba, arrasando aí no look Nosso vestidinho midi, no listrado Modelinho ombro a ombro, R$ 29,99 Só pra você que é nosso cliente especial Lindo bem, Omba Omba Na passadela agora a gente chama modelo da loja Edna com fechões Bruno Larissa Baixeri da competições Um macaquinho floral, leve, apropriado para todos os momentos Usa um colar de bolas azuis, um mix de pulseira com sangras E um brinco de pedra azul e um turbante laranja Um look bem destojado Edna da competições Viva o mundo da loja Maquiagem na plantons Acessórios e buentes Vamos agora, pulguelos É não, pulguelos não? É gente fina O Átila Santana, petiloso, gente fina Para o homem moderno e estiloso Calça em alfaiataria Usada quase que exclusivamente em eventos formais Hoje ela conquistou também combinações mais casuais Disponível na loja em várias numerações Pra você manter esse estilo bem moderno E estiloso, arrasou o Átila! Loja, gente fina, cadê os aplausos? E agora Santo Closet na Passarela Cadê os aplausos? A nossa modelo da Santo Closet As novas tendências do mundo da moda pra você E hoje, o último dia do Limpi da Bazar Sebrae Limpi da Bazar do Sebrae São 22 lojas E o nosso som é bem E agora a loja Marigas Que usa maquiagem da Blossom Ville Olha aí na Praça Bela Marigas, cadê os aplausos? E agora a sua loja fitness Maximus Moda Mais uma vez a modelo da Maximus Moda Mostrando as tendências do mundo fitness Da Maximus Moda Você fazendo suas compras hoje na Maximus Moda Tem brindes e mais brindes hoje, tá bom? Pra quem faz academia Pra quem faz seus treinos diários A Maximus Moda oferece as novas tendências do mundo fitness E agora tem Lúcia Marmoda Lúcia Marmoda na Passarela Corre, corre, corre As duas, pode as duas Vamos levar o alacrone No Simu Amandas é 10 De mano com um look maravilhoso no mundo Charmando na Passarela E cola no look, galera Cadê as palmas, pessoal? Vai ter salteio, viu? É melhor você ficar logo aqui pertinho, viu? A carreirinha boa, né? Vamos lá, modelo da Sara Amandas Na Passarela Vem aí, Beatriz Com um lindo vestido Com a jaqueta incrível Peças como essas Vocês estão encontrando a Sara Modas A Sara Modas of L.S É, looks incríveis pra você E você consegue arrasar E são peças totalmente diferentes, tá bom, gente? E agora, modelo da loja Opa Opa Cadê os aplausos? Olha só o Paola Sempre arrasando no look Com esse vestidinho Estampinha e corações Na mescla É um desleve Despojado Alcinhas e couro Lindo, perfeito Pra você que gosta de ser versátil Lindo, perfeito Lindo, perfeito E agora, muda